E aí, Zeferinos? E aí, gente? Vocês clicaram nesse vídeo pra quem? Pra assistir nosso vídeo, né? Pra ver esse vlog daquele jeitinho que vocês amam, com galinhos. Vários dias, vários dias, vários galinhos. Vários assuntos. Um assunto, tem um assunto principal? Não temos. Não temos. Tem vários assuntos? Temos. É uma loucura, tipo a nossa casa, né? É um drop. É só um drop. Capitão Zeferino. Mas se você chegou por aqui, já dá um like, já se inscreve. Pra fazer parte dessa bagunça boa que é essa família Zeferina. Isso mesmo. E não esqueça de ativar o sininho pra receber sempre as notificações de quando a gente enviar vídeo. Então é isso. Agora roda a vinheta e vem acompanhar esse vídeo Mara Gold. Começando esse vídeo, mais ou menos na hora do almoço, né? Mais ou menos não, na hora do almoço, né? Gente, ele tá atacado. São... Agora tá marcando 1h06 da tarde. Hoje é uma quarta-feira. Enfim, a gente já treinou. A gente já tomou café da manhã. Hoje o café da manhã foi café, na nossa cafeteira de moedor de grãos, com ovo, do ovo na porta, com queijo... Eu coloquei queijo, coloquei, né? Queijo parmesão. Com queijo parmesão e orégano. Esse foi o nosso café da manhã. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Aí a gente treinou bastante aqui na academia do prédio. Bastante não, né? Porque agora todo mundo tem uma lacuna de 45 minutos pra treinar. Apenas. Apenas, é. E agora a gente vai almoçar. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai comer hoje. E é isso. Ó, já montei meu prato aqui. Isso aqui é um... Um purê, né? Um purê de abóbora. Um purê de abóbora que a Fran fez, que tá muito gostoso. Você colocou o quê? Caldo de carne? Botei... Não, caldo de legumes. Caldo de legumes. E ficou muito gostoso. Natural, é. Franguinho aqui, aquele sobrecoxa desossada. E uma batata doce, que a gente faz diretamente assim no micro-ondas. É só levar oito minutos. Oito minutos e é nóis. A Fran já fez ali uma vagem. E aqui tá fazendo banana da terra, porque eu acabei de olhar na geladeira, tinha. Banana da terra aí. Que delícia. Adoro comer banana na comida. Que delícia. Tá pronto. Olha como ela tá, tá? Vira pra cá. Olha o look. Olha a pose. Chinelo rosa, calça amarela e blusa, basicamente isso. E uma abelha. Me lembrou daquele caso das abelhas, lembra? Que entrou várias abelhas, eu fiquei desesperada. Nunca mais entrou. Graças a Deus. Então, bora comer? Bora comer. A gente vai comer aqui. Esse jogo americano é aquele que a gente pegou pra usar bastante. Porque senão, eles duram muito, ó. Tá começando a ficar sujinho. E daqui a pouco a gente descarta, elimina. Acabou que a gente não mostrou, né, no vlog anterior, como que ficou a adega, ó. Super cheia, super lotada. Tudo com vinho. E o que sobrou, a gente colocou ali na área. E aí, quando for acabando aqui, a gente vai repondo. Então é isso. Adega, check. Acho que nunca esteve tão cheia. Meu Deus do céu. E aqui vai rolar o quê? Um café? Um café. Um café. Vamos tomar de café, ó. Uma barrinha. Você já escolheu seu sabor? Não, escolhe você. Não sei se eu vou querer, não. Esse aqui é o meu café, porque eu quero esse. Tá. Café no expresso com uma barrinha. Escolhe uma. Pode ser semente. Então semente é sua. Banana ou coco. Coco. Aí a gente guarda aqui, ó. Nossas barrinhas no potinho. E aqui é tudo organizado. Não pode deixar desorganizado, não, ó. Aqui tá tudo bonitinho, ó. Tudo organizado. Tem algum pote vazio, ó. Tem um pote vazio ali. Aí a gente vai ver o que a gente vai botar. Você vai botar a cebola. Ou o cacau. Sei lá, alguma coisa. E sim, gente. Essa daqui é a nossa dispensa. Tem gente que às vezes tem uma dispensa enorme. Essa é a nossa dispensa. Outra coisa. Eu amo geladeira vazia. Quem ama? Ah, é. A gente ama. Tá vazia agora? Vamos ver. Mais ou menos. É, tá meio que vazia, ó. Gente, aquele negócio caiu por terra. Aquele negócio que a geladeira tem que ser lotada. Cheio de produto vencido. Aí as coisas, produto vencido. Aí coisa estraga. Não, a geladeira tem que ter o quê? O que você consome. O que você utiliza. Então... Agora o nosso objetivo é zerar o freezer. Zerar o freezer também. Também estão ficando já... Antigas, né? Não, não tá tanto, não. Tá balançado, sim. Olha, tem sorvete. O ruim de abrir freezer é isso. Ver sorvete. Ver picolé. Ó. Que delícia. Maracujá com mousse. Só se coloca barulhinho exatamente por um... Coco com beijinho. Acho que eu vou trocar meu lanche, hein? Olha esse aqui. Leite com creme de avelã. Meu pai. E é isso, ó. Tem batatinha aqui, né? Tem quiche. Quiche não. Batata rochê que a gente não fez ainda. Que dizem que é muito boa essa batata rochê do bacon catupiry. Só fazer um saladão já vira um almoço. Ou um jantar, né? É isso, gente. Muita intimidade por aqui, né? Muita. Abrindo a porta da dispensa. Da geladeira. Vamos abrir o fogão. Será que o fogão do Capitão Zé Filho não tem travessa dentro? Não, não tem. Não, essa aqui é dele. Faz parte dele. Porque me conta aí se seu fogão é cheio de forma de alumínio. Porque na casa dos meus pais sempre guarda no fogão. Na sua também? Não. Não? Guarda em outro lugar. Antigamente tinha, mas era um fogão de seis bocas enorme. Aí eu acho que até tinha. Sim. Mas a cozinha da minha mãe eram três portas e um fogão. Então não tinha onde enfiar as coisas. Meu Deus. Chega de papo, né? Tô falando demais hoje. Gente, queria dar uma dica pra vocês. Estava aqui trabalhando e como vocês sabem, eu trabalho e a minha penteadeira é aqui. Tá desfocado, ó. E aí eu sempre tenho o costume de passar um batonzinho e tudo mais. Então eu acabei de retocar meu batom. Mas eu queria dar uma dica muito legal pra vocês não desperdiçarem nada. Tá vendo esse batom aqui, ó? Que ele vai... Ele acabou. Não tem mais o que fazer, né? Não dá pra mais passar no lábio. Porém, vou dar uma dica de uma coisa que eu já fiz com outro e eu vou fazer a mesma coisa com esse. Você pode passar ele com o pincel, né? Vocês sabem que eu adoro esse tigrezinho que eu tenho aqui. Ele tem um restinho de um outro gloss que tinha nele. Aí eu escolho um pincel assim, ó. Com essas cerdas sintéticas, né? Pra passar o batom. E como eu fiz um... Joguei fora a outra parte. Na verdade eu levei pra reciclar lá na MAC. Porque a MAC Cosmetics tem essa questão do back to MAC. Cada seis containers vazios de qualquer item da MAC você pode levar lá. E você ganha um batom em troca, né? Então eu fiz isso. A gente até mostrou isso no vlog. Aí o que que eu fiz? Pra eu tirar tudo... Eu tenho essa espatulinha aqui. Passei por toda ela e coloquei aqui. Nesse caso, esse batom aqui não vai precisar fazer isso. Mas pra quem quiser fazer isso e ter uma facilidade na rua, esses porta-gloss, né? Eles são ótimos pra isso. Você pode colocar na bolsa e pode passar até com o dedo. Então é muito legal essa dica. Não joguem fora o batom quando ele estiver assim, gente. Tem muito batom aqui, tem muito produto, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Essa quantidade que tá aqui é tudo isso daqui, ó. Olha quanto batom que tem aqui dentro. Tem muito batom, muito batom mesmo. Então fica aqui minha dica pra usar o produto até o final. Vocês sabem que eu amo. Outra dica que eu já dei aqui, ó. Foi essa. Do... Dessas embalagens assim, você corta e encaixa. Ó, aqui tem um monte de produto. E assim você usa o produto até o final mesmo. Fazendo o nosso dinheiro render, hein? Me conta aqui nos comentários se vocês também fazem esse tipo de corte das embalagens de creme. Ou se vocês sabiam disso do batom. E pra quem não tiver essa espatulinha aqui, ó, pode usar um palito de dente. Serve. Tá bom? Chantar. E hoje a gente vai comer somente aquele omelete que eu já ensinei pra vocês aqui. E também tem um vídeo lá no Reels do Instagram. Que é o omelete... Não chamei de omelete, não. Chamei de... Rosti de brócolis, gente. Tô até... Não sei nem o nome das minhas receitas, ó. Tô doida. E essa receitinha aqui é muito incrível. Hoje tinha um brócolis enorme aqui em casa. Então rendeu essa porção. Essa tostadinha que ficou pra mim. E mais um pedaço que despedaçou aqui, ó. Mais que a gente vai poder comer. Pode ser até um café da manhã, gente. Se a pessoa quiser. Ou um complemento de almoço. Ou um jantar. Eu vou guardar. A panela continua linda. Como vocês podem ver. Não seguir as dicas de vocês ainda. Pra limpá-la. Mas o dia que eu fizer. As misturinhas que vocês me indicaram aqui. Eu vou fazer. E vou mostrar também. Tá bom? Ça me dit ça. Oui. Ça me dit ça. É o Brasil. O Brasil, on ne mange pas de la viande rouge. Le vendredi. Je compri. Je compri. Bom dia. Bom dia. A cara de sono nem esconde que a gente acabou de acordar. Não. É essa cara mesmo que a gente acorda. E esse sou eu, ó. Depende do dia. Fica até com mais olheira. É. Tem vezes que essa bolsa que vinha também esse tamanho. Não. Eu ontem. Cadê o negocinho de Jade? Pois é. Ontem eu fui fazer. Fiz uma maquiagem básica. Mas fui me inventar de passar lápis de olho dentro do olho em cima. Gente. Ai. Como é difícil de tirar essa maquiagem em cima. Mas, ó. E cadê o negócio do Jade? Tinha que botar na geladeira. Pra eu acordar e já passar na cara. Pera que eu ver. Tu quer? Isso. Hoje já deve estar quente. É isso, gente. Bom dia. Continuando esse vídeo. Bonjour. Bonjour. Já estamos com o xicrinha aqui de café. Já colocamos a cafeteira pra trabalhar aqui. Ó. A nossa cafeteira tem esse dispenser aqui de grãos. Se vocês querem um vídeo assim, bem concentrado nela, comenta aqui embaixo pra gente ficar sabendo, pra gente gravar. Porque, enfim, a voz do povo é a voz de Deus. Então, se vocês querem, a gente faz. Vi muitos comentários da galera falando sobre a mesa. Todo mundo sentindo falta dos nossos centros que a gente monta, com a bolacha de madeira, com a composição de flores. Eu também senti falta. Você também senti falta? Toda hora que eu abro a porta, que eu vou pra algum lugar, eu acho estranho, tá faltando alguma coisa. Sim. Então, ó, a mesa provavelmente não vai ficar mais assim, tá bom? Não, mas foi bom que deu um... Sabe o que eu pensei também? Pra gente montar um centro de mesa, usar aquele vaso do Maurício Arruda, com os dois cumbucas da WhatsApp pequenininho, fazer, tipo, uma composição no centro. Talvez fique legal. Enfim, se a gente colocar ainda nesse vídeo alguma coisa na mesa, a gente compartilha com vocês, tá bom? Mas é isso, eu vi que vocês adoraram. Vi também gente falando. Gente, tenta tirar tudo debaixo da mesa, ou dentro da mesa, pra valorizar mais a mesa. Já teve assim também, algumas vezes. Aquela cestinha de manta era fora e o... e as plantas não estavam. E aí dessa vez a gente tá. Cada hora a gente vai mudando, entendeu? Teve gente que falou que essa mesa é tão bonita e acaba que as coisas ao redor dela, aí dentro, né? Porque tem uma cestinha de manta, que a gente tem de mantinha, quando tá frio e tal, a gente já assistiu filme, a gente pega. E essa cestinha já esteve aqui fora também. E já não teve nenhuma planta ao redor. Então é bom às vezes mudar, assim. É bom clean, mas é bom essa confusãozinha, assim, sabe? Agora tá até menor. Já teve mais plantas ao redor. E é isso, ó. Manhã, o dia hoje tá meio escuro lá fora, tá nublado. E é isso. Gente, viemos aqui na doutora Flávia pra fazer a nossa última sessão do Sizer. Então a gente aproveitou e demos uma andadinha na praia. E aí agora a gente tá aqui, Paulo tá começando ele fazer o procedimento, que é aquele aparelho que elimina gordura como se fosse uma lipoaspiração sem corte, sem cirurgia. E a gente tá amando o resultado. Eu vou deixar o arroba da doutora Flávia aqui embaixo. Quem tiver dúvidas, pode ir lá no Instagram dela, lá já tem postagem sobre isso. Mas também, se alguém quiser, pode tirar as dúvidas com ela, que eu tenho certeza que ela vai arranjar um tempinho na agenda dela pra responder vocês. Já voltamos pra casa. O Sizer foi ótimo. Terminei minha terceira sessão hoje. Pela doutora Flávia, ela falou que eu tomo super bem. Hum! Olha ele. Vem, tanquinho, vem. A sopa da Gisele que se cuide. Mas é isso, voltamos pra casa. Acabamos de pedir Mãos na Brasa, o melhor delivery de churrasco de Niterói, que a gente ama, é apaixonado. Aí pedimos picanha, chorizo, ancho, tudo porque, enfim, é isso. Muita saudade da dieta cetogênica, que é uma dieta que é rica em proteína e tudo mais. Porém, a gente tá indo ali na, como diz o Gil do Vigor, na cachorrada, na comida, no chuto balde pra lá e pra cá. E é isso, bora tomar banho. Daqui a pouco a comida tá aí. Daqui a pouco a comida tá aqui. E a gente continua esse vlog aí com vocês, tá bom? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o nosso canal. Porque a gente tá aí nessa luta, nessa batalha de alcançar novos rumos, entrar mais gente nessa família. Também tem um botão aqui embaixo de seja membro. Se você quer apoiar o canal, se tá tudo bem com a sua vida financeira, se os boletos estão pagos, se sua vida tá tranquila. E se você consome muito o nosso conteúdo, eu digo muito, e você quer apoiar a gente, tem um botão seja membro ou o primeiro link aqui, apoia esse canal, na descrição. Algumas pessoas relatam que não aparece esse botão seja membro. E aí no link da descrição tem, apoia esse canal. Você clica ali, escolhe o pacote que vai caber no seu bolso e você ajuda esse canal. Esse canal aí, ó, que vamos que vamos. E aí, enfim, é isso. É, ó, acabou de chegar. Acabei de tomar meu banho e resolvi usar a mesma calça de ontem. Ó, essa calça aqui é uma pantacorda, a Ering. E decidi repetir o look que eu fiz esse look o ano passado. Em algum momento na pandemia. E aí eu decidi repetir o look. Mas eu liguei a câmera exatamente pra quê? Pra mostrar pra vocês o que chegou. Chegou o nosso pedido do Hortifruti Lapa da Arisa. Vocês sabem que a gente adora. Quem é de Niterói pode pedir a tabela de preço deles. E dessa vez eu vou mostrar um pouco das nossas compras, ó. Pedi alface crespa, cheiro verde. Olha esse abacaxi como ele tá lindo, gente. Banana da terra. Alface americana, banana normal, prata, né. Ah, eu pedi também um pepino pra fazer um suco de abacaxi que eu li. Que é suco de abacaxi com pepino. É super desintoxicante e desincha também. Tomatinho, tomate normal. Temos um avocado aqui. Aí pedi rúcula. Brócolis, vocês sabem que a gente ama. Pedi também uns aipins. Paulo adora aipim. E hortelã porque eu fiquei com vontade de fazer uma receita de grão de bico com hortelã. E eu lembrei que eu tenho um grão de bico congelado com pimentões coloridos. Também temos morango, berinjela, chuchu, cebola roxa. É isso. Agora, enquanto a comida não chega, eu já arrumei uma mesinha aqui bem básica, né. Eu adoro esse jogo americano e como a mesa tá bem branca. Olha como ele dá uma colorida. Esse jogo americano é do Belo no Papel. Não sei se ainda tem, mas se tiver, comprem porque ele é muito perfeito, muito colorido e alegre. Eu adoro. E enquanto não chega a comida, já preparei a mesa e vou começar a organizar e higienizar essas coisas aqui. Lá na pia. Uhul! Ó, acabou de chegar, irmãos, na brasa. A gente pediu o frango desossado que a gente ama. Um monte de tipo de carne, saladinha e essa batatinha aqui. Aí, Fran, já montou ali uma mesa posta. Já mostrei a mesa. Já mostrou? Então, beleza. Então, bora almoçar. Hora do jantar e eu decidi preparar uma salada inspirada na salada do Abratio, que tem alface, morango. Acho que não tem tomate. E aí eu coloquei esse molhinho aqui de gorgonzola, que vem no Irmãos na Brasa, pra fazer o gorgonzola. E coloquei uns tomatinhos aqui extras e um azeite balsâmico. Com azeite não, é vinagre balsâmico. Vamos ver se vai ficar bom. O prato do Paulo também tá aqui, ó. Cheio de verdes. Salada, omelete, frango e carne. Ele tá trabalhado na proteína, né, minha gente? Meu Deus. Bora jantar. É isso. Hora do café da tarde. E a gente vai tomar o Nespresso com o biscoito da Nespresso, que é esse cantutini aqui, ó. E eu adoro esse biscoitinho. Ele é super duro, então é pra você molhar ele dentro do café. E é isso. Quem nunca experimentou, pode experimentar, porque ele é muito gostoso. Quando você não fala molhar no sul, como que você fala? Tchotchá. É, então... Vocabulário sulista. Quem se identifica? Comenta aqui embaixo se você conhece esse termo Tchotchá. Tchotchá. Agora nem sei mais como é que fala. Olha essa luz. Que coisa mais linda. Esse pôr do sol. A gente veio aqui, ó. No Suns Club. Estamos sentindo nos Estados Unidos. Parece que a gente tá na gringa, gente. Olha essa luz, de verdade. A pessoa... A Fra é muito apaixonada nessa parte do queijo. O que você acabou de achar, Fra? Eu já acabei de achar queijo que tá com vencimento próximo, né? Ó, R$2,60. Era R$13. Tá saindo por R$2,60. Queijo gorgonzola por R$2,00 e pouco, R$3,00 e pouco. De acordo com o queijo, né? Olha pra isso. Gente, a Fra ama garimpar queijo aqui no Suns Club. Ai, não. Olha esse aqui. De cabra. Só que esse aqui já é mais... Né? Fichado. Mas, pô... O que vocês acharam disso, ó? R$2,00 e pouco, R$3,00 e pouco. Tem garim, tem. Num queijo gorgonzola de qualidade, ó. Então, dê uma pesquisada aí. Vamos levar um step. Como a gente vai usar pra hoje? A gente vai usar hoje. Sim, hoje. Um step também? Tá bom, né? Vamos. Ah, e o melhor lugar pra comprar amendoim é aqui, ó. É. Eu acho que é o único lugar que eu vejo que tem esse saco de um quilo. Olha que legal. Compras feitas e olha pra essa luz, gente. Gente, eu tô me sentindo em L.A. Igual. Tô em Los Angeles. Aí você entra com aquela luz maravilhosa, você sai com essa luz maravilhosa. É isso. Obrigado, Deus, pela visão, por poder ver isso. Que é muito incrível e maravilhoso. Já chegamos em casa. Mostrar pra vocês nossas comprinhas do Emporio Araújo. E, ó. Ó, compramos finalmente esse risoto pra experimentar. Que já vem todas as misturinhas aqui prontas. Já o modo de fazer, que é aqui, na verdade, né? E, ó, qual o nome dele, ó. É esse daqui, ó. Risoto de Fungi Sec. Isso. Essa marca, marca Cook It. Isso. O que mais? Compramos esse, decidimos por esse, que é muito bom. Muito. As torradinhas super finas, que vocês viram da outra vez, que a gente comprou dessa marca Vermon, que a gente adorou. Aí compramos essas aqui da Marete, que é uma brusqueta chips também fininha. Pra experimentar, né? E esse aqui é no sabor Mediterranean Vegetables, que é vegetais mediterrâneos. O nosso queijo grana padano, que vocês sabem que a gente ama. Que é o queijo real, não é o tipo, não. E o alcaparras também, pra colocar no carpaccio. E olha que máximo, lá no Emporio Araújo, vende dessa marca também, ó. Mistura Colonial. Só que eles viram que a gente tava indo lá. E a gente já chegou a mostrar nos stories o produto deles, o Timitura e tal. Exatamente. E aí eles decidiram dar esse mil pra gente. E eu queria destacar a delicadeza dessa embalagem. Foi a própria pessoa, né, da marca que fez. E eu achei muito delicado. Olha esse detalhe do papelzinho, do botãozinho da flor. Que coisa mais curta. Não, e ela fez essa casinha com um papelão. É, não. Tipo, colando, amarrando. E aí ela mandou um tomate à espanhola, uma geléia de frutas vermelhas com cabernet sauvignon, e uma caponata feita por eles. Aqui, ó, tá os contatos deles, ó. Tem o Instagram também, que é Mistura Colonial. Então é isso. Muito obrigado pelo carinho, viu? A gente vai amar, experimentar, e dar super pra comer a caponata com isso. Com a torradinha. Ou com a torradinha. Enfim. E sabe o que é legal também pontuar? Lá tem muita coisa bacana no Emporio. Mas o legal do Emporio é isso. Você ir namorar, ir numa semana e comprar um negocinho. Quantas vezes eu queria comprar esse bendito risoto. Eu queria muito comprar esse risoto. Porque eu acho que se compra tudo de uma vez só, perde graça. Exato, não tem graça. É. E aí é isso. E também porque a gente tem ainda o carpaccio, né? Isso, temos o carpaccio. A gente ainda tem o carpaccio que a gente não conseguiu comer. E a linguiça que a gente também não comeu. Então a gente quis comprar só essas coisas pra complementar. Então seja consciente também. E é gostoso você ir lá namorar e tal. O próximo namoro vai ser... Vai ser concluído quando eu comprar a massa. Meu Deus do céu. E aqui, ó. Que a gente precisa higienizar tudo. Tem as nossas comprinhas no Suns Club. Vou pontuar. O pão de alho. Santa massa. Levemente picante. Pra gente nem... É quase zero picante. Mas é muito gostoso. Muito gostoso. A gente não acha pra farofa. É, não acha. Não acha farofa. É, o que mais? Ah, isso aqui, ó. Que eu adoro. Que é um molho pra salada. Sim. Que é de blue cheese, que é o queijo azul, né? Isso. E aí, a gente que gosta muito de salada, é ótimo pra temperar. E esse daqui, que foi um chocolate que a gente comprou na promoção, porque ele está quebrado. Só porque ele está assim quebrado. Só que ele vai quebrar dentro do nosso bucho. Isso. Ele estava mais barato. E é de caramelo crispy com amendoim. Sim. O resto é compras normais. Pepino, peijo. É, azeite. É, cottage. Que a gente ama pra fazer aquele ovinho com cottage. Hum, delícia. E é isso, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem ovinhos, ketchup, pepino. Ração. Ração. Ah, isso aqui que eu amo também. Ai, ele ama. Esse torresmo da Santa Marça. A gente experimentou uma vez que eles mandaram pra gente. Você bota no micro-ondas. Hum, crocante demais. Muito bom. É isso. Agora começou já, Franck. Já comecei. Álcool e papel toalha, limpando tudo. Tudo, ó. Espero que vocês tenham amado mais um vídeo aqui no canal. Ah, hoje é sexta-feira. Sextou por aí, sextou por aqui. Sextou por aqui. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo, cheio de assuntos, tudo mais. E tudo mais. O que vocês mais gostaram? Hein, me conta. Várias coisas. Eu nem lembro tudo o que a gente fez. Deve ter tido fome nesse vídeo. A galera tem começado a assistir a gente depois de ou comendo ou depois de jantar. Porque aí não passa vontade, não é isso? Eu, se fosse vocês, faria isso. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.